Foram meses longe, foi preciso parar para manter a segurança, mas agora é o momento que vamos nos reencontrar e todos de máscara. Também temos um novo horário de funcionamento, vai ser reduzido do meio-dia às 8 da noite. E esse nosso reencontro vai ser um pouco diferente, vamos ter que manter as regras do distanciamento social. Você vai entrar no shopping via direta pelo corredor principal e tudo vai estar bem sinalizado. Logo na entrada, os adesivos no chão marcam onde cada um deve ficar. O tapete contém produtos que limpam os calçados e para garantir que todos os funcionários e clientes estão bem e seguros, será aferida a temperatura ao chegar ao shopping. E quando você vier fazer a sua compra ou realizar algum serviço, o Via Direta vai oferecer o álcool em gel 70% para ajudar na higienização das mãos. Os nossos funcionários vão ficar sempre com os equipamentos de proteção, máscaras e luvas. E todas as lojas já estão prontas para te receber, com o mesmo carinho e a mesma atenção. Agora, com muito mais cuidado e segurança. O Via Direta está adaptado desde a entrada até a hora da compra, para o cliente ter a melhor experiência em cada loja. A limpeza e a higienização dos corredores e da praça de alimentação vão ser reforçadas. Serão feitas com produtos adequados e várias vezes ao dia. As mesas estão sinalizadas para manter a distância adequada. Esse reencontro foi muito esperado e estamos de volta ao seu dia a dia. Vamos viver juntos momentos especiais. Esse agora vai ser o nosso novo normal. Tivemos que mudar, nos adaptar, mas o que nunca vai ser diferente aqui no Via Direta é a vontade de te receber bem. Estamos de portas abertas, seguindo todos os protocolos de segurança e com o conforto que você já conhece. Então, vem para o Via Direta!